Música Esses seus cabelos brancos, bonitos, esse olhar cansado, profundo me dizendo coisas, num grito me ensinando tanto. Do mundo e esses passos lentos, de agora caminhando sempre, comigo já correram tanto, na vida meu querido, meu velho, meu amigo. Sua vida cheia de histórias e essas fugas marcadas, pelo tempo lembranças de antigas, vitórias ou lágrimas choradas. Ao vento sua voz passia, me acalma e me diz muito mais, do que eu digo, me calando fundo, na alma meu querido, meu velho, meu amigo. Música Olhando seus cabelos, tão bonitos, vejo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Sua vida cheia de histórias e essas fugas marcadas, pelo tempo lembranças de antigas, vitórias ou lágrimas choradas. Ao vento sua voz passadas, ao vento sua voz passia, me acalma e me diz muito mais, do que eu digo, me calando fundo, na alma meu querido, meu velho, meu amigo. Música Seu passado vive presente nas experiências, contidas nesse coração, consciente da beleza das coisas, da vida, seu sorriso franco, me anima, seu conselho certo, me ensina, vejo suas mãos e lhe digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Música Eu, já lhe falei de tudo, mas tudo isso é pouco, diante do que sinto, olhando seus cabelos, tão bonitos, vejo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Música Olhando seus cabelos, tão bonitos, vejo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Olhando seus cabelos, tão bonitos, vejo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Olhando seus cabelos, tão bonitos, vejo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Olhando seus cabelos, tão bonitos, vejo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. A CIDADE NO BRASIL Olhando seus cabelos tão bonitos Beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo Olhando seus cabelos tão bonitos Beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo Beijo suas mãos e digo, meu velho, 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 meu velho